Aquele papo de não falar sobre vida pessoal morreu. Você veio pra quê? A Ateninha aqui é fiel, mas eu sou fiel até o fim. Eu quero ver briga com a Ana Paula dentro da casa. Calma. Como é que passa o grau de ameaça agora, fofa? Tem piedade de mim, tá aí? Ah, tô brincando. Desce daí, desce daí.